E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estou te recebendo aqui, começando o dia no canal, já nesse nosso quadro da manhã, o nosso Bom Dia Tarô. Então, bom dia tarô para todos nós, pensamentos e sentimentos dele ou dela hoje para você. Então você já começa o dia comigo nessa energia, sabendo da pessoa amada, você vai mentalizar aí a pessoa de quem você gosta, o ser de luz, e vai servir como um termômetro do dia para você, o que essa consulta vai te mostrar, né? Como está a cabeça, como está o coração do ser de luz, pensamentos e sentimentos que fluem. Uma consulta não exatamente para te dizer o que vai acontecer ou deixar de acontecer no dia de hoje, mas para a gente perceber de fato essa energia e com base na energia entendemos mais das possibilidades, tá? Então temos aqui os nossos dois montes, tarô e baralho cigano, para você poder fazer a sua escolha. Coloquei uma velinha na cor branca, o branco que é a soma de todas as cores em magia das velas, para a gente começar o dia realmente com essa amplitude de força, né? Uma conexão mais ampla com a espiritualidade. E aí coloquei esse mago também, que é antigo, é um personagem antigo aqui do canal, quem está comigo lá desde 2018, 2019, viu muito esse mago aparecer na mesa, ele estava sumidão, decidi trazer ele de novo aqui para nos acompanhar, tá? E aí, gente, o convite que eu sempre faço nessa hora, se for a primeira vez que você está aqui, entra nessa energia, vem participar da família Lunação Esoterismo, Estou aqui todos os dias colocando as cartas e te aguardando. Faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor, venho compartilhar esse amor que eu tenho pelos oráculos com vocês, levando respostas, essa ajuda adiante. Então é importante você também deixar o like aí no vídeo, por quê? Aí o vídeo chega a mais pessoas, mais gente podendo ser ajudada. Posso contar com você? Vamos nessa! Então, você vai escolher aqui uma das duas pedrinhas, tá? Monte da esquerda, a pedrinha que está aqui, é um quartzo leitoso, aqui dá para você ver melhor. Sim, é uma pedra brancona mesmo, um quartzo leitoso, certo? E aqui é uma ágata azul, nesse monte da direita, tá? Então, veja qual é a pedra aqui que chama mais a sua atenção, né? Pelo monte de cartas também, para você ganhar a sua mensagem. Caso queira receber a leitura com as duas pedras, fica à vontade, como eu costumo dizer, faça como a sua intuição mandar, ok? Não há problema. Quando é um tema que, de repente, isso vai mais te confundir do que ajudar, eu dou a dica antes, para você saber melhor como agir. Aqui, você pode participar das duas leituras, se desejar, combinado? Então, eu vou partir por essa opção aqui, monte da esquerda na mesa com o quartzo leitoso. Se você está numa dúvida, Leandro, não sei qual que eu escolho, pausa o vídeo agora. É a dica que eu te dou antes de a gente começar. Aí você faz isso mais dentro do seu próprio tempo, combinado? Vou tirar esse monte aqui, para a gente usar, então, um de cada vez na mesa. Vamos nessa. Então, o quartzo leitoso vai ficar aqui, pertinho do mago. E a gente vai começar a colocar as cartas para você. Partimos pelo arcano maior, que vai nos dar aí o ponto de partida, a energia maior, mostrando qual é o clima, qual é a energia do ser de luz com você hoje. Vamos ver qual é o arcano maior que vem. O arcano do julgamento. Olha, tem saído bastante esse arcano, viu? Devo dizer, para quem está aqui no dia a dia, eu acho que está se ligando nisso. Então, não é à toa. O que é legal desse tema fixo da manhã? Onde a gente começa o dia nesse bom dia, tarô, com pensamentos e sentimentos. Sendo um tema fixo, você vai vendo, se você participar diariamente, como a energia pode se apresentar de um dia para outro. Se ela se mantém, se ela muda, o quanto muda. Isso pode refletir uma mudança de humor do ser de luz com você. Acontecimentos que geram também mudanças nas intenções. E quando cartas se repetem, isso é um indício de que aquela energia está mesmo se apresentando. É um sinal do tarô para nós. Então, o arcano do julgamento, mostrando a energia, o clima do ser de luz aí com você, é interessante porque ele traz uma informação de recomeço, recomeçar, tentar de novo. A pessoa que pode vir te propor esse tipo de situação, caso tenha se afastado de você. Se o relacionamento está indo muito mal, aquela pessoa que chega e fala, olha, vamos dar uma zerada nos problemas, vamos tentar recomeçar a partir daqui, conduzir de uma maneira mais leve. Então, é um ambiente favorável que nós temos diante desse arcano, tá? E o que isso significa em relação a pensamentos e sentimentos? Agora, é o X da questão. A gente começa a colocar os arcanos menores e o baralho cigano. Então, sigam-me os bons. Primeiro, a linha de pensamento. Vamos ver as cartas que vêm aqui para você. 10 de copas. 5 de copas. 6 de ouros. E também 7 de paus. Bom, na linha dos pensamentos, o que ele ou ela está pensando? Então, como está a cabeça do ser de luz aí? Vejo ótimas intenções realmente aqui nessas cartas. De se criar mais momentos a 2, esse 10 de copas que apareceu aqui. Calhando muito com essa energia de recomeço, de fato, do julgamento. Então, não à toa, nós entramos de cara nessa energia maior, o ponto de partida. Porque, olha, no que a pessoa está pensando. Em criar esse tipo de situação com você. De alegria, de coisas leves, né? É um clima bem família, como a gente vê aqui, de realizações, né? Daquilo que nos traz felicidade, alguém se vendo, então, na vida, com você nessa condição. Estando mais ao seu lado, criando mais coisas para viver, né? É a pessoa que sente ou pensa, né? Melhor dizendo, já que nós estamos na linha dos pensamentos, né? Então, tem um olhar aqui para situações também que não estão indo muito bem. Que é o 5 de copas. Onde, talvez, você esteja olhando mais para as taças caídas aqui na frente do personagem. Do que para as taças em pé, nas costas dele, né? Então, muitas vezes, também, a questão de se olhar mais os problemas do que a parte boa. Mais as dificuldades do que aquilo que pode se aproveitar melhor. É alguém que pensa que, talvez, vocês estejam nessa condição. Ou alguém que está percebendo que tem agido assim com você. E que está em débito, portanto, né? Alguém que pode colocar melhores atitudes e está deixando isso faltar. Existe o desejo de estar com você. De recomeçar. Então, se é a pessoa que percebe que está errando, existe aqui a vontade de melhorar. Por quê? Há intenções. Boas intenções com você, tá? Então, aquela pessoa que pode estar em falta na entrega emocional, na reciprocidade, nas atitudes. Vejo alguém aqui mais participativo. Com mais troca afetiva, uma situação de mais equilíbrio nesses seis de ouros. Então, a pessoa tendo mais a oferecer. Alguém que pensa, neste momento, que essa situação é importante. Poxa, eu estou dando mancada. Eu estou deixando de comparecer. Eu estou deixando a pessoa muito no vácuo. Estou muito distante. Às vezes, problemas da vida que nos absorvem e ocupam os nossos pensamentos e faz com que a gente fique. Só vou descer um pouquinho aqui para você ver mais da mesa junto comigo. Problemas da vida, responsabilidades, coisas para resolver que nos afastam das nossas realizações pessoais. Realmente, do nosso tempo de viver mais. Ao invés de só ficar correndo atrás, né? De dinheiro, de pagar conta, etc. Então, a pessoa pode pensar que está realmente em falta e precisa entregar mais. Vejo mais dessa participação, tá? E aí, a pessoa realmente aqui, olha, sentindo que vale a pena lutar pelo que existe entre vocês dois ou por aquilo que pode existir e que está deixando de acontecer. Pela ausência mesmo, certo? Então, alguém que está sentindo que vale a pena. Há coisas para serem salvas aqui. Então, se há aquela relação que está indo mal, é a pessoa parando o momento para pensar melhor e olhando um pouco para, com mais cuidado, para as partes boas, para aquilo que vale a pena. E não só no que gera motivo de reclamação, nas diferenças a dois que todo mundo tem mesmo, todo casal vai ter, né? Então, eu estou percebendo aqui o ser de luz mais afim no momento de melhorar a situação, recomeçar, tentar de novo. Isso está vindo muito nos pensamentos e essa ideia de a pessoa perceber que está em falta e que precisa comparecer mais, está faltando iniciativa, certo? É alguém afim disso, percebendo que vale a pena. Então, atitudes estão surgindo a partir daqui. Como eu te falei lá no comecinho, não é um vídeo para te dizer o que vai acontecer hoje. É como a energia se apresenta, no que a pessoa está pensando, como está o sentimento, o que a pessoa está sentindo. A partir daí, a gente começa a entender mais das possibilidades. Qual é a energia do dia, né? Às vezes é um dia onde a pessoa está do avesso, né? Então, assim, dormiu de bunda descoberta, tomou um friozinho ali na polpa, né? E aí acordou de mau humor e não quer muito papo não. Então, se você estiver lidando com alguém que passou por isso, as cartas vão te mostrar. Eu vou te falar, ó, hoje o negócio não está bom não. Estou vendo o ser de luz ali meio brabão. Então, não chega na conversa não, porque eu acho que vai sobrar paulada. Melhor não. Mas a gente está vendo, né? Então, a energia do dia se apresentar muito bem até agora, pelo menos na sua leitura. Estou seguindo ainda na linha dos pensamentos, abrindo agora o baralho cigano, que já veio com a primeira carta, que é o cavaleiro. A segunda é a carta dos ratos. A terceira é aqui a âncora. E nós temos também a carta da carta, que está ali no bico do pássaro ali, tá? O envelope, né? Energia de comunicação. Então, gente, o que eu tenho aqui? A pessoa pensando realmente que está em falta com você, que está devendo, certo? E precisando comparecer mais. O cinco de copas, que já trouxe essa energia, esse olhar do ser de luz para essa condição entre vocês, poxa, tem mais para fluir. Não está no melhor que pode estar entre nós. Então, somou com o cinco de copas, olha, na mesma coluna veio o rato. Então, de fato, prejuízos aqui, né? As coisas que não estão indo bem e que podem melhorar, tá? Então, na mesma coluna do dez de copas, onde eu vi essa condição de a pessoa se ver mais ao seu lado. Então, vislumbrar esse ambiente de realizações, de bons momentos, de felicidade a dois. Então, é alguém que só está pensando a respeito disso? Na verdade, é alguém que vem atrás, olha. O cavaleiro, que é exatamente o movimento, é a atitude, né? A coragem para fazer acontecer. E aí, nós temos na linha do baralho cigano também, a carta da carta, com a energia de comunicação. Então, eu vejo aqui a pessoa, de fato, se colocando em uma condição de buscar uma situação, um diálogo com você para se tratar do que não está legal, para criar mais oportunidades. Vejo aqui a pessoa pensando em estar mais ao seu lado e querendo se firmar com você, criando um ambiente de troca, tá? E aí, eu tenho aqui a âncora que vai falar do quê? A pessoa pensando a respeito de estabilidade emocional, segurança emocional. Então, não é a pessoa de brincadeira, de casualidade, de aventura. Tenho muito dessa energia aqui na âncora, da pessoa querendo se firmar, o ser de luz querendo se firmar aí com você, tá? Então, vi aqui na linha dos pensamentos, boas ideias que as cartas comunicaram. Vamos seguir na sua leitura com a linha dos sentimentos agora. Tá vindo a primeira carta, que é o 7 de ouros, o rei de espadas, o cavaleiro de paus e 9 de copas. Bom, essas cartas falam da seguinte situação, é alguém que vê realmente um caminho de boas colheitas entre vocês, né? Onde bons frutos podem ser alcançados. Uma situação que de fato vale a pena ser vivida, é alguém que sente a importância de buscar mais do que há para se experimentar com você. E aí eu vejo o cavaleiro que veio no baralho cigano, vem também agora no tarô aqui. Um cavaleiro de paus, indicando realmente a busca dele ou dela por você. A pessoa que vem atrás, então, não à toa, nós vimos esse julgamento já abrindo a energia dele ou dela. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que estão fluindo hoje? Hoje, estamos vendo aqui situações muito positivas, que possivelmente vão se converter em atitudes, né? É aquilo que eu estou vendo que a pessoa pensa em concretizar. É a pessoa realmente levando a sério, já vi isso para você no baralho cigano. Vejo agora no tarô também como a pessoa se sente ao se ver com você, olhando para o que pode acontecer, tá? Então, é a pessoa realmente agindo na condição aqui desse rei de espadas. Que é o estrategista, é fazer o que deve fazer. É a pessoa que não está de brincadeira mesmo, não. O rei de espadas leva a sério, certo? E tenho bons sentimentos aqui, então. Isso está mostrando que é um dia interessante para um entendimento, para uma conversa poder acontecer. Estou te afirmando que isso vai acontecer? Não, não é uma afirmação. Até porque estamos em uma leitura coletiva. Isso flui de forma diferente para cada pessoa que participa aqui do vídeo comigo, tá? Então, por isso eu falo. É como a energia está, né? E aí você vai ver como é que essa questão toda flui para você durante o dia. Como é que você vai perceber aí a pessoa de quem você gosta, tá? Mas você está tomando um bom conhecimento aqui dos pensamentos que passam pela cabeça dele, dos sentimentos que passam pelo coração dele ou dela, tá? Então, vamos seguir nos sentimentos ainda com o baralho cigano agora. Carta do caixão, as corujas, o urso e também o coração que vem aqui para fechar a sua leitura, né? E aí eu estou vendo assim, a carta do caixão está mostrando um sentimento de perda, certo? Então, por que a pessoa está querendo recomeçar, tentar de novo? Porque está sentindo as coisas indo por um mau caminho ou que foram por um mau caminho entre vocês e o ser de luz querendo resgatar o que sente que vale a pena, desejando se colocar mais ao seu lado. Dentro dos sentimentos também eu estou percebendo o que pode ser a energia de alguém que não quer perder e pode estar com esse sentimento, o medo de te perder, né? Aquela pessoa que de repente se deu conta de que tem agido mal e que você pode se cansar e que você não vai ficar ali à disposição. Então, eu estou percebendo esse medo aqui de te perder. Vamos dizer, se você fez algum tipo de joguinho emocional com o ser de luz aqui, de parar um pouquinho de ir atrás, de dar um gelo para ver como é que a pessoa reage, né? Se você fez esse teste, eu estou falando aqui para você então que isso funcionou, certo? Para as pessoas que fizeram isso. Se não foi o seu caso, de repente é uma dica. Tenta. Ao invés de ficar indo atrás e ver a pessoa mais ou menos, sempre no mais ou menos com você, tenta dar um gelo. Tenta ficar mais na sua, porque aí a pessoa sente falta. Aí ela vai se preocupar se não tem alguém, se você não está conversando com outra pessoa. Eu estou vendo essa energia também no baralho cigano, que pode ser ali um ciúmes que acaba surgindo, tá? E olha só, o coração é alguém que gosta de você. Então, está sacando aqui que realmente precisa comparecer mais, está em falta, precisa agir melhor e quer melhorar essa condição. Isso já veio para a gente de cara, certo? Então, esses são os pensamentos e sentimentos dele ou dela hoje para você, como é que está a cabeça e o coração do ser de luz, tá? Vou recolher aqui para a gente trazer a outra opção da mesa, com a galera que escolheu, então, a outra pedrinha. Lembrei agora, deixa eu falar, antes que eu esqueça, já estou para falar, né? Na sexta, sei lá, uns três dias atrás, eu suponho, o Flávio lá do Doce Encanto Tarot citou o meu canal, né? Lá no canal deles, lá do Flávio do Silvio, Doce Encanto Tarot, e aí pediu para o pessoal lá visitar aqui e aí deixar nos comentários, vai lá, fala para o Leandro que você veio do canal Doce Encanto, né? Para dar um abraço lá para ele. Então, agora eu quero retribuir a essa gentileza lá do Flávio e do Silvio, que são gente boa, a gente tem conversado. Então, você que está aqui, eu acho que vários de vocês conhecem também o canal Doce Encanto Tarot, até teve gente que me comentou, poxa, legal, o Flávio citou você lá, é legal de ver essa parceria, né? Entre vocês. Então, vai lá no próximo vídeo deles e cita. Deixa um abraço lá, fala que você veio aqui do Lunação, só para mostrar que você também, né? Que a gente aqui também retribui, tá? Isso é legal, né? De a gente criar esse ambiente, porque todo mundo está aqui tentando entender mais da vida, levar mais informação, né? Criar esse ambiente de espiritualidade, de energia positiva, de forma descontraída, como muitas vezes eu faço aqui, tá? E eu costumo dizer que isso é importante, porque tira muito do peso que está nas nossas costas, né? Os medos das cartas, a ansiedade, as preocupações. Então, você vem aqui comigo para ter resposta, né? E para também ter esse momento de conexão com a espiritualidade, né? Eu procuro te acolher bem aqui no meu canal e também trazer uma dose de humor, que é importante para nós, né? E eu acho que o Flávio e o Silvio também cumprem esse papel lá no Doce Encanto Tarot. Então, vai lá e deixa um abraço para eles no comentário, fala o que você vê aqui do Lunação. Vamos retribuir aos dois lá, tá? Bom, agora, trocando então, vem a Ágata Azul no lugar do Quartzo Leitoso. E aí são esses decks aqui que vão mostrar respostas para nós. Bora lá! Começando pela Energia Maior, o Arcano Maior, que vai nos dizer, então, de fato, qual é a energia, qual é o clima do Ser de Luz com você hoje. Temos o Mago. O Mago é interessante. É o personagem que abre os Arcanos Maiores do Tarot. Então, ele aponta para alguém que está vendo muitas possibilidades entre vocês. Alguém que sente que há caminhos para serem trilhados pode ser uma pessoa focada, uma pessoa determinada, uma pessoa mais decidida na própria busca para se colocar de uma maneira mais firme ao seu lado, tá? Vem essa energia para hoje. Vamos ver como é que as cartas se apresentam para a gente desenvolver aqui os pensamentos e os sentimentos e a gente ver mais de como esse Mago pode se aplicar, então. As de Copas, não. As de Ouros, já ia chamar o Ouro de Copa aqui. Essa é a primeira carta. Agora sim, uma carta de Copas. O Rei. O 4 de Ouros. Na linha dos pensamentos. E o 10 de Ouros também. Vieram ótimas cartas aqui. Realmente, alguém que está aí num dia de considerar muitas possibilidades entre vocês, tá? O Mago está comunicando isso para a gente de cara, mostrando qual é o clima dele ou dela com você. E a primeira carta aqui, na linha dos pensamentos, já foi um As que indica, de fato, possibilidades, aberturas e naip de Ouros. Elemento Terra, concretizar. Então, é a pessoa só pensando e aí sem, de repente, querer fazer nada? Não. É pensar e concretizar no As de Ouros, certo? Porque eu estou vendo aqui sentimentos, a pessoa que gosta de você e que está afim de criar algo mais sério para se viver. Então, é uma pessoa que tende a se firmar. Estou percebendo a pessoa que pode ter sentido aí um certo medo de te perder, né? E está pensando que é importante já garantir a situação antes de você achar que o negócio é de brincadeira, né? E tomar outro rumo. Então, eu estou vendo aqui alguém pensando muito em procurar se garantir com você. e isso traz um bom indício, né? Da pessoa realmente sentindo que é um caminho, de fato, uma pessoa focada, mas decidida, determinada no que quer viver. Por quê? É alguém que está percebendo aqui grandes possibilidades entre vocês, um caminho de prosperidade nesse 10 de Ouros, né? Do qual a pessoa não quer abrir mão. Alguém que não quer desperdiçar, então, né? Essa condição aqui com você, tá? Só estou dando uma ajeitadinha aqui. na câmera. Então, é a pessoa que está percebendo que tem muito que vale a pena aí para vocês viverem. E considerando a importância de já dar uma forma para as coisas e não só ficar pensando a respeito, tá? Os arcanos menores começaram, então, informando a gente dessa maneira. Vamos para o baralho cigano. Ainda na linha dos pensamentos. Aqui a gente começa a perceber que pode ser um dia bom para se tratar das coisas, para conversar, né? Uma pessoa que pode receber melhor, que pode vir atrás, mas disposta a tratar de certos assuntos, tá? Vamos ver. Temos mais cartas para colocar. Por enquanto, é só uma ideia, né? A gente não antecipa tanto, porque temos que ver como é que o baralho evolui na mesa. Sua primeira carta do baralho cigano é a das flores. A raposa. Carta dos caminhos. E a chave, certo? Então, de fato, aqui a gente tem a pessoa que está atenta, não quer perder a chance de viver algo que possa ser mais profundo com você, que possa valer a pena. Alguém vendo, de fato, grandes possibilidades, né? E um caminho onde muita coisa pode funcionar. Uma troca afetiva, um somando forças ao outro, né? Uma experiência, uma troca de experiência enriquecedora para ambas as partes. Estou vendo esses pensamentos dele ou dela com você. E a ideia de que não importa por onde se vá, importa a companhia. Isso é legal, hein? Esse é um ótimo pensamento que a gente percebe aqui fluindo do ser de luz com você. A ideia de não importa para onde eu vou, importa com quem eu vou. E alguém olhando para esse quem aí na sua figura. Sim, você ao lado. Então, a gente vê uma pessoa bem interessada aqui, tá? Isso traz uma abertura muito grande mesmo, como o mago já nos disse inicialmente. Agora a gente vem para os sentimentos. Na linha dos sentimentos, para você, está aparecendo aqui o nove de copas, o sete de espadas, o cavaleiro de copas e o sete de paus. Aqui nós temos muita satisfação que essa pessoa sente ao seu lado ou aquilo que a pessoa está imaginando para viver e gostando muito do que está se apresentando. A pessoa gostando muito do que vê em você. Isso traz uma satisfação, isso traz uma inspiração realmente para que ele ou ela busque mais do que pode acontecer entre vocês dois, tá? É a pessoa que está numa condição agora realmente de te procurar. Tem um movimento aqui na mesa. Pode ser aquela pessoa que andou aí ganhando tempo com você, de repente você tendo a sensação de que ele ou ela estava te enrolando, aquela pessoa que sempre inventava uma desculpa. Eu acho que foi uma fase, pode ter sido, uma fase que a pessoa precisou passar agindo dessa maneira. Eu não vou dizer que estava agindo certo, mas a pessoa não estava ainda tão decidida a respeito do que queria. Agora eu vejo uma decisão, tá? Então aquele comportamento que poderia ser de a pessoa inventar desculpas, foge daqui, foge dali, né? Muita desculpa furada que você pode ter percebido, né? A pessoa que às vezes até cai em contradição porque te dá uma desculpa e depois se enrola na própria mentira, coisas desse tipo. mas saiba, era a pessoa agindo assim para tentar ganhar tempo. Como eu falei, não estou dizendo que estava certo, mas é o que aconteceu, é o que eu estou vendo aqui na mesa. Dúvidas passaram pela cabeça do ser de luz, mas essas dúvidas já caíram por terra. Vejo alguém aqui com mais decisão sim relacionada a você. E tem um sentimento aqui realmente de a pessoa lutar por uma conquista que está sentindo que vale a pena. Certo? Nesse set de paus nós temos ali o personagem disposto a lutar para defender aquilo que ele conquistou. Alguém que está sentindo então um caminho que vale a pena com você. Essa carta mostra muito da disposição para se enfrentar situações, para se enfrentar dificuldades da vida, né? Então, por exemplo, você é aquela pessoa que costuma dar uma desculpa porque vocês moram longe? Ah, a gente mora muito longe. Agora, a distância não importa. Sabe? Só para te dar um exemplo de como as situações da vida também ganham um aspecto diferente quando a pessoa entende a importância daquilo que ela tem para viver, tá? Então, aí é aquele negócio, né? A gente paga mais o preço. Então, eu estou vendo o ser de luz pagando mais o preço das coisas com você, se arriscando mais. Por quê? Está desejando mais estar com você, criar aquilo que vale a pena e veio acompanhado disso o medo de te perder. de repente o medo de que você pode se cansar, de que você não vai ficar ali para sempre esperando. Então, pode ser a pessoa para quem deu ali um estalo, né? Opa, se eu ficar aqui enrolando, a pessoa vai achar que eu estou só embaçando, que eu não quero nada, vai me meter o pé. Então, antes de eu tomar esse pé, deixa eu agir. Sabe? Então, vejo por esse motivo que eu te falei, a pessoa agindo aqui para procurar já se garantir com você. Sinto nas cartas alguém que não está querendo perder a vez. Isso é bacana de você saber, tá? Vamos no baralho cigano agora, para fechar a sua linha de sentimentos. A carta do jardim está aqui. A carta dos lírios. Temos ainda as estrelas. E também os ratos, certo? O que isso mostra para nós? Alguém realmente sentindo a vontade de viver, de estar mais com você, de criar situações. A carta do jardim que aponta para socializar, fazer coisas juntos, né? Desfrutar da vida. É um espaço para se plantar e colher. Então, alguém querendo criar situações realmente para que vocês juntos possam experimentar os frutos daquilo que for semeado, certo? Vejo a pessoa reconhecendo erros aqui, sentindo que precisa reconhecer isso, né? Onde ficou provavelmente aí embaçando com você, te enrolando com desculpinha furada, tá? Eu te falei a respeito disso, eu até falei, não estava certo, mas era assim que estava acontecendo porque era uma pessoa em dúvida. Agora a gente vê uma pessoa mais na certeza com você, tá? Então, a pessoa que vem provavelmente também com essa energia, com esse sentimento de, poxa, preciso me retratar nessa parte, né? de quanto eu fiquei às vezes evitando a situação, acho que isso não ficou legal, preciso melhorar isso, a carta dos lírios está vindo aqui informar, né? Mais dessa energia reconciliadora, tá? Alguém que está realmente te colocando nos planos, idealizando, já pensando em situações entre vocês, tá? A carta das estrelas, isso é muito bom dentro dos sentimentos, por quê? mostra o quanto a pessoa está apontando mais adiante e já se vendo ao seu lado, trilhando aí um caminho juntos, tá? E aí, o medo de perder que já havia surgido no tarot está aqui de novo no baralho cigano, nos ratos, né? Alguém que sente que pode ficar no prejuízo, então sabe que precisa agir e eu estou vendo ação para isso, então é bacana, dá para você esperar coisa boa aí, né? Não é a pessoa que está acomodada ou que de repente está muito autoconfiante, se achando, achando que você está sob controle, sabe? Que está no domínio da situação e que pode te deixar esperando o quanto quiser que você estar ali, não é uma pessoa nessa não, está com medo, está com olhos abertos, a raposa já fala disso também, a pessoa tenta, né? Para não deixar escapar, para não desperdiçar oportunidade de vida, tá? Então, essa energia toda abriu para hoje, aqui para a gente falar dos pensamentos e sentimentos do ser de luz com você, como está a cabeça e o coração dele, né? O que a pessoa está pensando, o que está sentindo, vieram todas essas ideias, então isso daqui, sem dúvida alguma, abre boas possibilidades, né? Abre aí um caminho para coisas boas, é tudo que a pessoa vai fazer? Aí já é outra história, né? A gente faz essa parte aqui de leitura para você entender que pensamentos, que sentimentos estão surgindo, e aí a gente entende melhor, sim, o que pode acontecer, será que alguém que está na mesma sintonia que a sua, também é termômetro para você chegar a esse tipo de conclusão, nessa leitura comigo, e as cartas que abriram aqui, como abriram, justificaram bastante dessa energia do mago, de abertura, de possibilidades, de alguém que está nesse clima com você, então, ok? Fechamos assim, então, segue nessa energia comigo, desejo que você tenha recebido aqui, ajuda que vem a buscar, nessa leitura, é sempre o papel no qual eu me coloco, né? De tentar fazer com que você saia de uma consulta sempre melhor do que chegou, com mais compreensão, com mais resposta, com mais pingos nos is aí, certo, gente? Muito obrigado pela sua presença, vou subir aqui para te dar, então, aquele tchauzinho, um beijo, um abraço, e até a nossa próxima consulta do canal. Tchau. Tchau.